E começou agora a nossa live aqui pelas redes sociais da vitrine. Vamos lá, você que tá aí, já compartilha, já comenta e já curte a nossa live. Porque assim você me ajuda a trazer várias coisas boas aqui. E falando em coisas boas, hoje dá uma olhadinha nesses tecidos que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Peraí que eu vou pegar na minha mão. Olha esses tecidos aqui, ó. Olha esses três e olha esses dois aqui, ó. Olha que lindos. São lançamentos, essa daqui chama Coleção Fofurice. Sabe de quem é? Estilotex, só poderia ser Estilotex. Sempre com lançamento. E pra trabalhar com esses tecidos eu tenho a honra de receber aqui Márcia Marcão. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. É um prazer nosso receber você aqui. Obrigado Estilotex por mandar a Márcia, porque a Márcia manda muito bem em tudo que ela faz. Principalmente rostinhos de boneca e boneca, porque tem uma peça atrás de mim. Ó, isso é o que ela vai fazer hoje. É uma caderneta de vacinas. Olha que bonitinho já esse rostinho. E atrás de mim tem um porta-tiaras com rostinho também de boneca. Que talento, né Márcia? Tá, obrigada. Vamos lá, então hoje você vai ensinar uma caderneta de vacinas usando o tecido da Coleção Fofurice. Da Estilotex, tá? Aqui eu vou ensinar a técnica da cartonagem com o PET embutido como complemento. Exatamente, cartonagem com o PET embutido. O PET 3D, né, que o pessoal sempre também comenta. Porque fica um relevo. Não sei se aí dá pra ver, deixa eu virar aqui de lado assim, ó. Ó, é um relevo. Tem um relevo em todas as partes. E hoje é isso que ela vai ensinar pra gente. Essa caderneta de vacinas usando os lançamentos da Estilotex. Então vamos lá, né? A live é sua. Obrigada. Então aí, pessoal aí de casa, né? Olha, aqui... Quer dar a peça pronta pra mim? Sim, com certeza. Você deixa aqui comigo, por favor. Aqui eu já trouxe o passo um pouco adiantado. Essa plaquinha que eu estou usando aqui é o papel roller. Ele tem 17 por 22, tá? Aqui nesta lombada é 2 centímetros. Que eu fiz aqui. Eu coloquei aquela fita, fita gomada, tá? Aqui é só pra pessoa que lá em casa, né? Ver o tamanho. E também cortei esse aqui, que é a parte interna, que vai ser a parte principal da nossa caderneta. É o papel cartão, né? Eu coloquei ele com 21,5 por 35,5. Porque a gente vai precisar um desconto aqui pra dar um acabamento. E também aqui as laterais. Papel cartão. Eu coloquei 8 por 21,5, né? Que é o mesmo tamanho dessa parte aqui de cima. E aqui 8 centímetros, porque eu tenho que encaixar a caderneta de vacina. E aqui também a outra lateral. E esse daqui é o fecho, que é 20 por 5. Então, vamos... Então, assim, até pra gente lembrar. Como são vários números, são várias medidas, a gente vai deixar disponível essas medidas aqui no nosso Facebook. E também, pra quem quiser rever essa aula, a live vai estar disponível, tanto aí no Facebook, quanto no YouTube. pra vocês reverem, verem quantas vezes vocês quiserem, lembrarem dessas informações. Então, não se preocupe com essas medidas. Mas vai acompanhando a live, depois você vai conseguir fazer aí na sua casa. E aqui, ó, tem outro complemento, tá? Que é esse daqui, que ele é 5 por... É, 8 por 6, tá? Que vai ser o complemento que a gente vai colocar aqui na lateral. Na lateral, certo. Então, vamos lá começar, né? Primeiro, eu começo com essa parte aqui, que é a parte principal da frente. Eu uso essa parte de... Pra fora, tá? E essa daqui lisinha vai ficar pra dentro. Pra dentro? Sim. Certo. Você tem que colar direitinho e deixar aqui bem certo, ó, pra não ter problema de dar diferença. Uhum. Agora aqui eu vou usar esse tecido fofurice, que é o azul, bebê, né? 42 por 26, que é a metragem que eu marquei aqui, pra ficar mais fácil eu ver pra vocês. Todo o rolinho, tá? A cola que na hora que você for passar no papelão. Olha, você espalha bem. Espalha bem, né? Sim. Eu procuro fazer uma parte de cada vez. Eu não passo cola em tudo. Uhum. A gente passa assim, estica bem a cola pra não manchar. Ó, reparem bem na cola, porque não tem nada de excesso. Isso. Tá bem lisinho. Agora eu faço isso aqui, olha. Eu venho puxando, deixo umas sobras nas laterais, tá? Aí eu espalho aqui, ó. Eu estico bem o tecido. Eu gosto de ficar com as minhas mãos mesmo. Mas aqui agora eu vou precisar desse daqui, ó. Aqui a gente vai marcar esse cantinho, ó. Pra ficar bonitinho aqui, esse acabamento. Aí com o pincel, eu procuro passar mais um pouco de cola aqui na lombada. Essa lombada, esse que você usou, ele já tem um pouco de cola, né? Ele já aderiu. Já, esse meu tem. Eu botei a mão ali e aí eu senti. Ah, sim. Se você não tiver... Como é o nome dessa fita que você falou? É, fita gomada. Essa é com cola. Tem aquela outra que você tem que molhar, né? Ah, entendi. Essa daqui, no caso, se você não tiver a gomada, você pode usar o papel craft também. Ou papel sulfite. Agora eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Diferente. Dá pra decorar até a parede do quarto. Eu vi isso que eu ia falar agora. Se a gente decorar essa parede do quarto... Nossa, fica lindo, maravilhoso. E também serve aí pra gente que faz artesanato, quer fazer um cenário legal pra gente tirar foto das nossas peças. Você pode usar como cenário também. Eu pensei mesmo em decorar a parede do quarto pra peças infantis. Essa coleção aqui tá show de bola. Tá show de bola mesmo. E esse daqui eu falo que é tipo esse estrelado. Esse daqui. É, pra mim, eu chamo ele de constelação, porque ele tem vários tamanhos de estrelas, né? Tem também a lua aí, ó. Olha que bonito. É lindo, é maravilhoso. E o legal é que dá pra fazer um composê com todos esses tecidos. Sim. E também dou uma sugestão pra você aí que quer fazer agora os trabalhos pra época do Natal. A gente pode usar ele de fundo, né, pra fazer. Fica muito legal, porque eu... Só pra gente não perder aqui, Márcia, rapidinho. Sim. Vamos voltar aqui só pra gente não perder. A gente já fala mais dos tecidos. Então, o que que você fez ali do lado? Você refilou, você cortou? Eu refilei aqui, eu cortei com a tesoura, mas se quiser usar o fio de cabelo, pode usar com a vontade, né? Ela cortou aqui as laterais. Pra poder fazer aquele acabamento que ela fez daquele lado ali que ela já adiantou. Aí eu passo cola aqui, ó, bem, né? Eu venho, passo pra não ficar pontas e faço o mesmo processo em toda a parte da peça aqui. Das laterais menores primeiro e depois as duas partes maiores. Isso. Aí eu venho puxando assim. Aqui vai ficar uma diferença, aí você dá um jeitinho, assim, de colar dessa forma, que isso aqui vai ficar tudo escondido, tá? Certo. Eu uso o pincel pra dar um acabamento final aqui, né? Porque... Sempre é importante. Sim. Mesma coisa aqui do outro lado. O acabamento é uma das partes mais principais das peças. Sim. Um acabamento bem feito. É o que diz, diz quem até quem é o artesão que fez, né? Eu vou girar aqui. Aí eu tenho mania de ficar girando a minha peça. É só a gente ir devagar, Márcia, pra não sair da câmera pro pessoal de casa poder ver. Ah, sim, tudo bem. Ora, isso pode girar a sua peça. Pronto, agora eu vou virando. Olha, essa parte aqui já colei, tá? Eu vou deixá-la reservada. Olha como ela ficou aqui desse lado, tá? Agora a gente vai reservar esta daqui. Passa pra mim, que eu seguro pra você. Obrigada. Eu vou deixar aqui do meu ladinho. Agora, esse aqui é aquela parte da parte interna, né? Que é 21,5 por 35,5. Que é o papel cartão. Isso, ele vai dar 35,5 porque tem aquela lombada, tá? Por isso ficou maior. Então, a gente coloca tudo junto. Tá. Aí, esse daqui eu vou usar o de nuvem. Eu achei esse tecido lindo, maravilhoso. Também é a mesma medida. Nossa, maravilhoso. E a estampa é tão viva. Olha, aqui agora a mesma coisa. Eu passo cola em toda a peça aqui, né? O papelão, papel cartão. Desculpa aí. Estico bem. Sem segredos. Sim. Olha. É só ter cuidado. Isso, eu gosto de puxar dessa forma aqui, ó. Tá? Opa. Deixa eu ver aqui como tá desse lado, tá? Tá, beleza. Aqui eu gosto de ficar do meio pras pontas. Pra tirar aquele vinco, né? Sim. Senão fica a bolha. Se acontecer de não colar, ficar alguma bolinha, pode passar o ferro, tá? O pessoal aí em casa me perdoa, né? Que às vezes acaba saindo tortinho aqui. O pessoal de casa entende. Entende, né? Que a gente também não tem a tarde inteira pra ficar aqui. Exatamente. Senão a gente ficava, né? Ou ficava assim. A gente ficaria aqui a tarde inteira. Mas como a gente tem um tempo, não dá. Olha, aqui a mesma coisa. Os quatro cantinhos. Certo. Mesmo processo, tá? Da peça anterior. Ela tá só agilizando essa parte, porque uma das partes mais legais que eu tenho pra fazer é o pet embutido. Sim. Eu posso só mostrar aqui, posso pular pro meu outro passo, pra gente poder adiantar, porque tem muita coisa ainda, né? Olha, pessoal, isso aqui é o mesmo processo daquela peça anterior que a gente fez. Ela vai colar essas bordinhas e essa aqui, e a gente vai deixar ele na reserva também, tá? Pode passar pra cá. Agora tem esse daqui, eu vou fazer um também, de cada. Essa aqui é uma das laterais. Também vai ser o mesmo processo. Eu vou usar aqui novamente o de nuvem. Mas se você quiser também usar o de ovelhinhas, pode usar, fique à vontade. Eu falo, Márcia, me empresta a sua espátula ali. Sim. Eu viro aqui pra cá, que tá sem cola, né? Mas depois eu passo aqui mais uma cola e aí eu viro pra você, eu te ajudo. Ai, obrigada, vai ser ótimo ter um aluno aqui ao vivo, olha que maravilha. A gente faz a live tudo junto aqui pra... A mesma coisa aqui, tá? Opa. Esse daqui eu vou colar apenas este lado. Então, nesse você só cola um lado. Sim. Ah, um detalhe, viu, pessoal? Não esquece de ver a direção das nuvens, tá? Olha que dá pra perceber. Porque é o lado que ela tá pra cima, o ladinho dela certo. Seu rolinho. Você comeu o papel? Olha, isso fica na reserva. Vem o próximo aqui. Então, aquele ali você só fez uma da... Um lado. Uma lateral só. Uma lateral só. Aí eu venho com a próxima lateral. Uma só. É. Uma só. Ela só prendeu essa daqui, ó. Certo. Essa daqui é aquele bolsinho extra que tem. Eu vou deixar que eu já trouxe ele colado, vou deixar ele aqui do lado. Aqui eu tenho que ver a direção, né? Porque esse aqui vai ficar do lado... Abrindo o lado esquerdo, né? Mesma coisa. Então, tem que prestar atenção na direção do lado que você tá deixando sem passar a cola. Aqui eu vou mostrar uma outra coisa. Como esse bolsinho vem aqui, ó. A gente vai encaixar ele aqui. O que tá valendo pra mim é esse tecido aqui, tá? Ó. Esse tecido. Certo. Aí o que que eu vou fazer? Eu coloco... Esse é do lado esquerdo, você abrindo a caderneta. Até pra vocês entenderem, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que ela tá fazendo. Ó, Wesley, consegue mostrar pra mim? É essa parte aqui, ó. Que aqui, ó. É um bolsinho. É onde vai encaixar, né? A caderneta. E esse menorzinho que ela tá falando é que tem esse daqui, ó. Aqui embaixo. Se quiser pode pôr mais outros, tá? Ó, então tem esse bolsinho aqui. É esse que ela tá fazendo. Isso. Então, aquele tecido que tá sem colar, que tá maior, é o que tá aqui pra baixo. Isso. Esse aqui, ó, eu vou tirar um pouquinho. Então, eu vou fazer uma marca aqui. Vou fazer uma marca aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar esse tecido daqui dessa parte de baixo. Isso é pra não dar volume, tá? Pra não ficar grosseiro, né? Exatamente. Juntar tecido com tecido. É. Certo. Aqui nessa daqui também, eu acabei esquecendo, né? Essa parte aqui também pode descontar também esse tecido, viu? Se você tiver com tecido mais grosso. As laterais daqui. Exatamente. Ó, essa que ela tá falando aqui, essas laterais daqui. É, porque esse outro aqui vai encaixar aqui depois, né? Do lado aí. Então, caso o tecido seja grosso, dá pra descartar esse daqui. Tem que tirar, exatamente. Aqui agora, olha. O que que eu vou fazer? Eu pego esse daqui e vou encaixar ele bem aqui, ó. Viro pra esse lado, encaixo. Tá bem encaixadinho. Eu vou colar só o lado da parte interna aqui de dentro, olha. Só esse aqui, ó. Que pra mim tá pro lado esquerdo. Aí eu viro, né? Preciso da minha espátula. Tô espátula. Obrigada. O pessoal tá perguntando qual é a aula de hoje. A Marcia tá ensinando a fazer essa caderneta de vacinas aqui, ó. Em cartonagem e com a técnica de pet embutido, que é esse daqui, ó. Que legal. Usando os lançamentos da Estilotex, que é essa coleção fofurice. Que é essas nuvenzinhas aqui, esse céu estrelado aqui, as nuvens aqui. Que tá show de bola. Tá lindo demais. Então, aqui eu já colei esse lado, tá? E vai ficar assim, ó. Desta maneira. Tá? Aí você vai reservar. Aí agora a gente vai pegar novamente aquela outra parte. Olha. Marcia, dá um jeito aí, porque eu não sei se colou muito bem. É aquilo que eu fiz aí, não. Ah, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Aqui, olha, eu vou... Deixa eu puxar pra cá. Eu vou pegar esse daqui primeiro. E vou colocar ele aqui, ó. Aí se você quiser, se você for usar tecido grosso, você pode tirar essa parte só. Da parte da base, mas aqui do meio não, tá? Certo. Então, a gente vem aqui agora, ó. Encaixa direitinho. Eu viro com cuidado. Devagarzinho pro pessoal poder ver. Tá. Ó, então deixa eu ficar assim pra me virar pro pessoal ver direitinho. Peraí um minutinho que eu só tô arrumando aqui pra todo mundo poder ver. Isso é ao vivo, né? Então, já viu. Exatamente. Tem que ficar melhor pro pessoal de casa poder ver. Aí, ó. Ó, agora eu vou virar ele com cuidado pra cá. Ele vai passar pro meu lado direito. Certo. Aí, eu encaixo aqui, ó, cantinho com cantinho novamente. Essa parte aqui. E, ah, tiro, né, aqueles cantinhos. Pode usar o fio de cabelo, tá, gente? Que eu acabei esquecendo. Aqui. A gente tira esse pedacinho. Aí, eu passo cola aqui. Eu posso passar já dos três lados? Posso, né? Pode, claro. O que foi o melhor pra você, Márcia? Aí, eu venho aqui com uma espátula. Eu faço isso aqui, ó. Mesma coisa desse lado. E deste. Certo. Aqui, como ele tem aquela emenda, então a gente vem e cola em tudo. Tudo vai cola, hein, gente, ó. Se ficar essas orelhinhas, dá um jeitinho de jogar aqui pra dentro, ó. É que a sua mãozinha tá na frente. Ai, desculpa aí. Não, não é, Dina. É só esse detalhezinho daqui, que tem que tomar um cuidado na hora que for... Tudo aqui tem que ter cola, hein? Não deixa nada solto aqui, ó. Pronto. Ó, esse daqui só foi a demonstração, né, de que a gente vai fazer. Agora, como eu não passo de mágica, né? Deixa eu tirar essa daqui. Então, essa daqui já foi. Ela vai ficar desta forma aqui, ó. Certo. Tá? Então, aqui você já também adiantou o outro lado, que é igual. Já adiantei, ó. É a mesma coisa. Mesma coisa, já tá adiantado isso aqui. Certo. Aí, eu pego agora aquela parte que a gente colou. Esta daqui. Que é a parte de fora da caderneta. Sim. Ó, já vejo aqui direitinho, tá? Onde vai? Eu vou... Aí, o que que eu vou fazer agora? Com a fita métrica, eu vou achar aqui o meio. Olha, que é a parte da frente pra mim, né? Certo. Então, eu vou encontrar o meio dessa parte oposta, que é essa daqui, ó. 22, então, vai dar 11 aqui. Certo. Aí, aqui eu vou entrar 3 centímetros. Faço essa bolinha aqui. Aí, aqui eu vou usar o... 3 centímetros dessa parte aqui. Aqui, contra o meio, tá? Na vertical, meio. Na horizontal, entra 3. Aí, eu vou usar aquele... O botão imantado. A minha estilada aqui vai ser o maior. Então, eu vou colocar esse daqui. Aí, eu faço um risquinho, ó. Aproveito o próprio marquinha dele pra fazer esse risquinho. Aí, eu pego o meu estilete de ponta fina. Vou girar aqui, tá? Pode girar. Girando pra cá. Eu vou fazer isso, ó. Essas ferragens, onde a gente encontra mais? Onde é fácil? É fácil de encontrar, né, esses imantados assim? Ah, geralmente, eu compro onde vende ferragens, assim, pra bolsas. Pra bolsas. E pra patchwork, né? Tem muita gente aqui, agora tá fazendo, né? Agora, é a moda da costura criativa, que é muito fácil de encontrar. Olha, esse é o maior e a base do outro é o menorzinho, tá? Que esse aqui, ó, que eu já adiantei. Certo. Então, eu vou fazer, eu venho aqui, ó, viro e vou encaixar. Naquele buraquinho que você cortou. Ó. Perfeito. Aí, eu pego este, este daqui, que é aquela base, ó, encaixo. Eu vou usar a parte aqui de trás da minha tesoura. Eu abro ele, tem gente que fecha, eu abro, ó, pros lados. Certo. Tá? Você só prendeu. Só prendi. Ele ficou desta maneira aqui, tá? Lembrando que não vai esquecer aqui a carinha dos bichinhos, tá? Exatamente. Agora, eu venho com cola. Posso... Espalho por toda a peça. Tem que ser generosa, hein, gente? O que eu tô percebendo é que a qualidade do tecido tá tão boa, tão boa, Márcia, que você tá passando cola e não mancha. É, tem que tomar. Ele não mancha. Tem que tomar cuidado, mas ele não mancha. Não mancha. Isso já é um bom sinal. E esse tecido aqui, esses tecidos da Fofurice, agora é lançamento, né? Você também pode fazer pijama, viu? Fica lindo um pijaminha, né? Pra criança. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui do meu ladinho, ver que eu vou sumir, voltei, faltou mais um. Essa coleção que ela tá usando é a Fofurice. Esse daqui, o azul, é o Baby Azul, que é esse daqui, ó. Olha que bonitinho, deixa eu tentar mostrar no detalhe. São nuvens com ovelhinhas. Olha que bonitinho, pra fazer pro seu filho, pra dar de presente, pra vender. Então, tem esse azul, tem na cor salmão, olha que bonito. E no bege, que dá todo um diferencial também. Aí tem de nuvem que ela usou, e o céu estrelado que ela vai usar daqui a pouco. Olha que diferente esse tecido. Então, você que tá em casa e quer conhecer toda a coleção da Estilotex, inclusive esses lançamentos, entre em contato com eles no www.estilotex.com.br Pelo WhatsApp, eles também tiram as dúvidas. Então, entre em contato no 19-9-9617-3968. Eu vou repetir, é o 19-99-617-3968. Adiciona a Estilotex aí, mande uma mensagem pra eles, que eles te respondem rapidinho. E vocês têm que conhecer esses cinco novos lançamentos da Estilotex. Aí, rapidinho, aproveitando, não querendo interromper a máscara, está passando cola. A Estilotex tá com aquela promoção pra você contar a sua história no site deles, como o artesanato mudou sua vida. Então, lá no site da Estilotex, até o dia 30 do 9, você vai lá, conta a sua história. Os 10 escolhidos vão ganhar um presente surpresa da Estilotex. Então, entra lá, www.estilotex.com.br, conta a sua história. Os 10 escolhidos vão ganhar um presente surpresa da Estilotex. E eu fico aqui com os tecidos vendo ela trabalhar. Então, aqui pra dar uma ajudinha, eu coloco um pouquinho dessa cola instantânea, tá? Pode também ser a cola de silicone. Aí, eu já passei e espalhei cola branca por toda a parte que eu vou colar aqui a base, né? Agora, eu venho e faço isso aqui, ó. Não esqueça que tem que colocar o botão, viu, gente? Imantado. Aí, aqui, olha, é importante que tem umas sobrinhas dos lados, né? Pra não ficar aparecendo. Aí, eu começo aqui pelo meio. O meio é super importante pra poder dar a dobra da caderneta, né? Aí, eu venho aqui, ó, faço a mão aqui por dentro. Pra colar bem. Sim. Aí, em casa, a gente coloca fita crepe pra poder secar. Exatamente. Eu ia falar isso aqui agora. A gente vai colocar fita crepe em toda a parte. Em toda a volta. É, e deixa secar. Não pode dobrar, tá? E aquela parte que a gente fez lá da parte maior, a gente vai fazer a menorzinha agora. Mas, só pra eu entender. Essa, você colocou aqui, esse detalhezinho aqui. Sim. A gente coloca agora também? Não, é só no final. É só no final? É, isso aí eu falo que isso é acabamento, acabamento. Escrevei esse detalhe aqui que eu tô falando. É, essa é a cantoneira. Então, certo, é só no final. Tá, a cantoneira. Aí, a gente vai deixar ele assim, ó, quietinho já, tá? Vai passar fita crepe em toda a volta, não deixa nada aberto, nada faltando cola. Aí, você reserva ele por algumas horas ou até mesmo de um dia pro outro. Beleza. Então, tá secando aqui. Deixa eu colocar pra cá, tá nós dois aqui mexendo nas coisas. Aí, tem esse daqui, olha, eu também encapei, que seria essa parte aqui do, que é o fecho, eu chamo de fecho. Eu colei ele dos lados, mas aqui eu não colo, eu deixo aqui sem colar. Aí, ele tem 20 por 5, tá? Aí, a gente vai colar, depois vai dobrar ele dessa maneira, ó, cantinho com cantinho. Aí, você vai pegar novamente aquele botãozinho, né? Cadê o meu botãozinho? Tá aqui. Vamos achar os botãozinhos. Eu deixei tudo aqui já na reserva. Mesma coisa, como a fita, deixa eu pegar aqui a fita que caiu. Com a fita métrica, é óbvio, né? Você vai medir, olha, aqui tem 5. Aí, eu vou por 2,5. Na horizontal, eu divido, né? E na vertical, eu entro 1,5. Lembrando, todas essas medidas vão ficar disponíveis. Ou até 2, eu acho que vou por 2, ó. E pra você que chegou agora no Viu Comer e só quer rever, a live vai ficar disponível. A gente coloca esse aqui, ó, faz a marcação. Certo. Como eu já mostrei anteriormente, né? Aí, a gente faz esse cortinho. A parte de fora, eu venho com o botão. Lembrando que o botão menor é na parte menor e o botão maior é na base principal da caderneta, tá? Até pra vocês entenderem. Lá, eu vou explicar mais um pouquinho. Pode explicar. Só pra deixar claro. O que ela fez? Ela deixou o botão imantado aqui na parte de trás, ó. Deixa eu mostrar pra você ver aqui, ó. Isso, o maior tá na parte de trás. Não é na parte da frente. O que seria? Porque ela fez a alça. Então, aí, ó, a alça tem outro pedaço aqui, ó, do imã. Então, quando você fecha a caderneta, ele prende aqui, ó. Por isso que ela é na parte de trás. Você abre. Aqui, ó. E a parte da frente. Perguntaram se é pintura. Essa parte dela aqui é pintura sim. E a Marcia vai ensinar daqui a pouco. Tá, e se quiser também pode pintar o tecidinho e pode também fazer a mesma aplicação, viu? Ah, pode também usar o pet aplique aí, viu, gente? Também. É, fica legal. É, tem mil e uma utilidades pra você fazer, pra decorar. Agora aqui é só passar cola, colar, fita crepe também. E deixar reservado. Aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. Certo. Tá bom? Agora, a gente vai pegar aquela outra parte ali. Qual a outra? Aquela ali? Que eu acabei de fazer. Voltamos com ela. Eu sumi da câmera e eu já volto. É, ó, faz de conta que já tá tudo seco, viu, gente? Que a gente vai ter que improvisar mesmo. Aí depois de tudo sequinho, você vai dobrar. Vai colocar essa parte aqui que tá colada, aqui, ó. Marca. Certo. Direitinho. Aí você vem aqui, ó. Na dobra, você tem que deixar um pouco de espaço. Por quê? Vai vir colado aquele acabamento que é a parte do pet embutido. Aí aqui eu venho e colo com a cola silicone ou a cola instantânea. Eu vou usar a silicone. Já vou colar aqui pra vocês verem. Pode mandar beijo também aqui? Fica à vontade. Quero mandar um beijo pras minhas alunas, tá? Que faz o pet embutido comigo. O pessoal lá do fundo também, social também, que eu dou aula de pintura. Mandar um beijo pra minha amiga Nancy Sequet, que me ajudou muito, né? Pra elaborar aqui os passo a passo. E um beijo pra Wilma e também pra Fátima da Mando, tá? E pros meus filhotes, né, claro. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Pro Brasil inteiro. Até a Lucinéia Leme, ela falou que queria fazer o seu curso. Onde é o seu ateliê? Em São Caetano. Aproveita e se divulga. Ó, eu estou em São Caetano, tá? Na Avenida Conde Francisco Mataraz, 132, sala 7, tá? Eu só dou aula de quarta e sábado e na terça-feira à noite. Mas quem quiser entrar em contato com você, dá pra te procurar nas redes sociais. Sim, nas redes sociais ou no celular, 954-975-759. Eu acho que vai ser difícil pro pessoal decorar, mas depois você entra nos comentários, tá? Isso, exatamente. E deixa, deixa o seu celular lá pro pessoal entrar em contato com você. Ó, aqui eu vou deixar esse espaço, tá? Mais ou menos, é quase pra passando um lápis. Um lápis. Tá? Certo. E fita crepe. Ok. Beleza? Prendemos com fita crepe também. Exatamente. Pra deixar secar e ficar seguro. É, agora... Agora a gente vai pra parte do rostinho. Agora a gente vai fazer o pet embutido, tá? E agora eu pego a parte aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é tudo meio, né, corrido, mas vocês estão entendendo. Qualquer dúvida, eu respondo aí pra vocês depois. Exatamente. Quem tiver dúvida, por favor, pergunta ou depois da live vai lá, fala com ela que ela vai responder tudo certinho. Ó, aqui é o desenho que eu copiei de um bebezinho, né, que é o... Tirei um desenho lá da internet mesmo. E aqui eu cortei um círculo de aproximadamente... É... Deixa eu ver quanto não tá... 14 centímetros. Entre 13 e 14 centímetros, tá? Certo. Aí eu copiei o desenho no papel manteiga. Passei aqui, ó, com o lápis 6B na parte de trás. Aí eu venho aqui no EVA. Esse EVA que eu estou usando é o de 4. Você quer perguntar, isso é um EVA, né? É, de 4 milímetros. Eu uso várias, também de 6. Mas como é uma caderneta, eu preferi usar o de 4 porque não vai ficar tão alto, né? Mais fino, não. Não, porque... Não é recomendado, né? Não, não vai dar muito certo. Aí você coloca aqui, olha, encaixa, tá? Estou só explicando. A gente encaixa direitinho. Eu pego uma base aqui e pressiono... Pressiono, certo. Para sair aqui o desenho. Feito isso daqui, eu vou pegar o estilete de... Estilete de precisão, né? Se você não tiver estilete de precisão, você pode usar o bisturi número 11. Aí eu venho aqui, ó, e recorto toda a base, olha. Toda a refilo, né? Eu falo que refilar aqui, ó. Todo o desenho. Então é por isso que o EVA tem que ser grossinho. Para poder fazer esse corte para o tecido e por dentro. Aqui eu corto tudo, ó. Não deixo nada. Aí faço essa parte aqui. A Deise Silva falou que ela vai fazer para o bebê dela que nasce em novembro. Parabéns, Deise. Ai, Deise, pode fazer. Faça assim. E vai ficar lindo. E, ó, aproveita, decora o quarto do seu filho com os tecidos da Estilotex. De nuvem na parede, dá para fazer várias coisas. Aproveita. Essa coleção está linda demais. Agora aqui, olha, eu vou pegar essa manta aqui que é a R1 também da Estilotex, tá? Que eu vou usar. Certo. Eu pego agora essa parte do desenho e retiro todo esse excesso aqui, ó. De papel primeiro. Aí eu encaixo ele aqui e vou recortar. Eu corto bem em cima do risco, tá? Se você quiser, você pode alfinetar também para não sair do lugar. Essa parte aqui que é a orelhinha, eu faço ela separada. Então, tudo que é separado, você está cortando do risco. Sim. O pessoal de casa vai ver aqui, ó, na minha mão. Deixa eu mostrar aqui para o Wesley o que ela está fazendo. Porque, ó, ele é 3D, ó. Deixa eu virar de lado assim, só para você ver, ó. Ele tem um relevo, tá vendo? Então, ó, a carinha está no relevo, o corpinho também está no relevo, a orelhinha que ela falou também está separadinha. Então, é isso que ela está fazendo. Continua. Posso te pedir uma coisa? Eu esqueci meu abricasas. Mas se não tiver, vou usar a minha tesourinha mesmo. Vou ver se a produção consegue abrir casas para mim. Alguém da produção que está me escutando, consegue abrir casas para mim? Ai, gente, isso é ao vivo. Geralmente, está dentro de uma máquina de costura, é um negocinho que está uma pontinha. É isso mesmo. Olha, aqui eu vou passar cola. Aquela parte da orelhinha é bem pequenininha. Eu gosto de tirar ela sempre separada, olha. Eu venho aqui, ó, e tiro. Eu não gosto de cortá-la direto do molde, porque ela fica muito pequena. Certo. Aí eu tiro aqui o excesso aqui. Bem pequenininho mesmo, porque é a orelhinha. Exatamente. Olha, aí eu venho aqui e encaixo. Aí eu vou usar o tecido também da Estilotex, que é o pele de boneca, tá? Essa aqui é a pele média, a pele clara, tá? Então, aproveitando. Estilotex tem tecido para fazer pele de boneca em todas as cores. Tem cinco cores de etnias diferentes, tá, gente? Aí você escolhe os tons que você mais gostar. Essa daqui é a clara, né? É. Tem uma mais clara ainda que essa. Essa aí seria a segunda, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Essa daqui é a clara. Tá dando pra ver? Dá, dá pra ver. Essa aqui é a clara. É rosadinha, ele é rosadinha. Essa daqui, ó. Aí eu, aqui pra fazer a orelhinha, eu dou um pique aqui no meio e faço isso aqui, ó. Porque eu preciso de um espaço aqui. Certo. Pessoal em casa aqui me perdoe, mas eu vou acabar usando estilete aqui, tá, gente? É, porque eu vou procurar o Abre Casas, mas eu não consigo. Mas me desculpa, tá? Porque, você sabe, né? Tudo que é ao vivo. Aí a gente vem aqui, ó, coloca isso daqui. Faz de conta que esse é o Abre Casas, tá? Eu venho e vou embutindo, ó. A pontinha. Eu também uso muito o agulhão. Deixa eu tentar mostrar pro Wesley, porque eu quero que o pessoal de casa veja você colocar o tecido bem no risquinho, por favor. Tenta mostrar bem fechadinho, Wesley, se possível. Aqui, ó. Essa parte é a parte mais delicada do nosso trabalho, que é fazer a orelha. Exatamente. Aí tem a parte de dentro, ó. Da parte da orelhinha, eu venho e vou encaixando aqui, ó. Aqui, gente, vocês têm que usar o Abre Casas, tá? Mas eu dou um jeito aqui. Aí eu vou embutindo o tecido, ó. Tudo pra dentro. Certo. Aí eu venho aqui, ó. Encaixo. A gente vai embutir aqui, tiro todo o excesso. Opa. Aí agora tem a parte de dentro aqui da... Da orelhinha. Eu vou usar só um pedacinho. E essa parte não vai forro, tá, gente? Ó, não vai forro. É só um pedacinho mesmo. Aí eu vou encaixar ela aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas olha. Dá, sim. É só o detalhezinho da orelha. Aqui eu vou molhar um pouquinho na cola, pra poder... Porque aqui é uma área muito pequena, fica difícil de encaixar. Pronto, aqui. Agora eu venho com a outra parte do rostinho. Passo cola. Certo. Em toda a área aqui, ó. Só lembrando, essa é a manta... Essa é a manta R1. R1. É, da Estilotex. Da Estilotex. Aí eu vou pegar aqui também... Deixa eu te ajudar. Pra fazer assim, tipo assim, como se ele tivesse uma bochechinha, né? Aí eu pego um pedacinho, que o rostinho de criança, ele é gordinho. Então, a gente tira aqui essa parte aqui, ó. Aí você pode colocar também aquele plumante, se você quiser. E se eu te perguntar, ao invés de usar a manta, daria pra usar o plumante? Dá, dá pra usar também. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu faço um recheio, tá? Certo. Aí eu venho e faço isso. Aí eu pego o restante do tecido, ó. Vejo o lado. É engraçado que quando a gente tá vendo de perto, a gente fala, ah, não vai dar certo. Depois dá certo. Dá. Dá certo, sim. Aí aqui é muito legal, assim, você prestar atenção onde tá o corte, tá? O corte. Aí você vem, olha, embute, trazendo o tecido pra dentro aqui, ó. Aí você vai virando. Aqui é a parte da orelha, olha. Vou virar aqui. Você contorna a orelha. Contorna a orelha. Aí eu vou prendendo aqui o tecido. Pode continuar. Marta, chegou um negócio aqui, ó. Olha lá, chegou. Gente, isso aqui é fundamental. Chegou. Olha só. Esse é meu outro bracinho. Então, vamos voltar. Então, você tá fazendo o rostinho. Do bebê, né? Agora eu tô embutindo aqui, ó. Toda a borda. Esse daqui, por ser um EVA mais fininho, tá? Ele talvez fique um pouquinho mais difícil. Aqui é a parte da orelha. Eu vou dar um pique aqui, né? Que é necessário. Se não, eu não consigo vazar aqui, ó. Aí eu venho aqui por trás. Tá dando a volta na orelha. Nessa parte que você fez em volta do rostinho, é necessário passar cola que nem você tá passando? É, sabe? Porque ele é muito delicadinho. Por a gente dar esse pique, pra não ficar desfiando o tecido. É assim, porque é muito encostado. Então, a gente passa cola pra ele se colar mesmo. Mas é necessário passar na peça inteira? Se a pessoa quiser, sim. Pra dar uma segurança. Eu já passei a primeira passada antes de colocar a manta. Então, pra mim, ela já seca. Ela já segura. Ah, entendi. Tá? Aqui, olha. Mesma coisa. Agora eu venho com a tesoura e tiro todo o excesso, ó. Quanto mais rente você deixar, o tecido melhor, tá? Na hora de embutir. Pessoal de casa que tá chegando agora, que tá vendo as notificações da live, que tá previamente começando. Mas a gente tava com um probleminha nas nossas redes. Mas voltamos com tudo. Márcia tá ensinando a fazer uma caderninha, uma caderneta de vacinas. E agora ela tá fazendo o patch embutido. Deixa eu mostrar a peça pra vocês, pra quem não viu. Ó, o Wesley vai mostrar aqui, que tá aqui na minha mão. Essa caderneta de vacinas aqui. Olha que bonita que ela tá. Então, a Márcia tá fazendo o patch embutido, que é essa parte aqui agora, ó. Ela já ensinou a fazer a parte da cartonagem, pra fazer a caderneta. Então, quem quiser rever, provavelmente vai estar nos outros arquivos que estão aí na nossa página do Facebook ou no YouTube. A live vai ficar toda disponível. Então, pra quem perdeu, é só assistir, clicar nos arquivos e assistir novamente. Aqui, gente, quando começa a ficar meio teimosinho, é só molhar na cola, que ele encaixa novamente, tá? É um trabalho minucioso, né, Márcia? Sim, tem que ter muita paciência. Aqui, agora, eu vou fazer essa parte do bracinho. E o corto, né? Tira aqui o molde aqui, ó, todo na... É importante que vocês sigam direitinho aqui, cada detalhe do risco, tá? Do risco. Até essas entradinhas. Aqui, ó, nessa parte que eu vou separar, que eu vou fazer ela agora. Reservo essa outra. Aí, eu venho com a cola e passo aqui em toda essa parte. O pessoal perguntou onde acha a tesoura pra tirar esse... Essa tesoura que você tá usando aqui, ó. É essa daqui que vocês querem saber, né? Essa minha de ponta curva... É uma ponta curva. Essa daí eu comprei... Mas os armarinhos vêm... Sim, mas essa daí ela é diferente. Na verdade, ela é uma tesoura cirúrgica. Quer usar bosturita, usar tesoura cirúrgica, ou Márcia? Não, é assim. É que, às vezes, você procura alguns materiais, você não encontra. Aí, a gente, que é brasileira, a gente, né... Improvisa. Improvisa, a gente dá um jeito. Aí, você viu, né, no início é que eu já improvisei, né? Exatamente. Então, aí a gente vai testando o material. Eu, assim, prefiro ter o estilete, que eu acho que é muito mais seguro você usar o estilete de precisão do que você usar um bisturi, porque o corte do bisturi é muito perigoso. E também, como a pessoa não encontra, aí você substitui, né? Mas você não vai deixar de fazer, porque você não tem o material. Às vezes, a pessoa também sempre me pergunta, Márcia, na minha cidade eu não encontro EVA de 6, eu não encontro EVA de 5, de 4. Aí eu falo, gente, sabe aquelas bandejinhas lá de... Frios. De frios, você junta várias dela, cola, aí você compra o EVA fininho e cola em cima. Aí, na hora de trabalhar, você vai trabalhar em cima do EVA e não vai danificar a bandejinha, que chama deprom, né? O deprom que tá na parte de baixo. Então, você reaproveita, então você não vai deixar de fazer, porque você não tem. Aí, outra coisa, pessoal, Márcia, eu posso usar cola de silicone, cola pano? Eu falei, pode usar sim. Tem alunas minhas que preferem trabalhar só com cola pano. Essa daí, pra você colar a manta, você usou a cola branca mesmo. É, cola branca. Mas aqui, a cola... Essa manta que eu tô usando da Estilotex é a manta R1, tá? Quando vocês for fazer o trabalho, vocês vão colocar a parte da cola pra baixo. Porque a gente quer mais e só essa parte ficar bem lisinha aqui, que é a parte do tecido, onde vai colocar a pele, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Aqui, olha, eu dou uma olhadinha, já tô quase terminando, né? É só ir com cuidado e ir colocando essa parte do tecido pra dentro. Sim. É o que ela tá fazendo, ela tá embutindo o tecido no corte que ela fez. Então, ela passou o risco no EVA, ela cortou com o estilete, cortou não, ela fez, ela abriu um caminho ali. E agora, ela tá embutindo o tecido nesse caminho que ela abriu. Na fissura, né? Que a gente fala fissuras assim. Você redesenha todo o desenho cortando. Agora aqui, olha, eu vou ter que soltar. Sempre a gente solta um pouquinho pra fazer alguns detalhes. Aí, eu seguro e volto aqui novamente pra encaixar o tecido, ó. Porque o pé te embutido, às vezes, a pessoa fica meio com dúvida. Fica com dúvida porque... Ela não fala assim, ah, esse tecido tem, por exemplo, esse bracinho, ele tem uma curvinha. Mas como eu vou fazer essa curvinha? Dependendo do detalhe, você tem que fazer a curvinha. Conforme vai terminando o trabalho, você desmancha e faz novamente. E aí, você vai fazendo... Aí, vai dando formas, né? Exatamente. Eu sempre assim, às vezes, eu faço alguns bebês também, até de foto a gente faz. Aí, você tem que ter muita paciência pra fazer os detalhes das curvinhas, os cortes, as dobrinhas. Olha, aqui a gente vai embutindo. Eu tô tendo essa dificuldade um pouquinho porque esse EVA é o mais fininho, tá? Então, pra encaixar ele é mais difícil. Ele não tem tanto espaço, né? Ele só tem quatro milímetros esse daqui. Agora, eu vou usar a parte da pintura, tá? Então, eu vou pegar a cor amarelo pele. Você pinta antes de colocar as outras duas partes. É, porque senão eu posso manchar os outros tecidos. Aí, eu uso esses pincéis que não são cortados, tá? Ele tem que ser assim, sem corte. A cor amarelo pele. Depende da cor que você tá pintando. Se você usar a pele mais escura, você vai ter que usar terra queimada ou marrom, tá? Porque a gente lá tem cinco cores, né? Então, aqui eu peguei a parte, o rosado. Então, eu vou usar esta cor aqui, amarelo pele. Aí, eu vou sombreando toda essa parte aqui, ó. É uma sombra que você tá fazendo. Isso. Só onde eu embuti, tá? Pra dar um relívio. Isso. Parece que ele sobressai muito mais, né? Aqui. Aí, vai aparecendo alguns detalhes. Aí, você vai lá e arruma, tá? Ó. Agora, o que que eu faço? Eu pego este rostinho. Eu já passei o lápis 6B aqui atrás, eu vou encaixar ele aqui. Eu não posso encaixar ele assim, senão vai sair deformado. Então, eu tenho que colocar ele bem na parte de cima. Aí, eu vou pegar e vou transferir ele pra parte de baixo, ó. Como eu já passei o lápis 6B, ele vai pressionar, vai sair, ó. Eu fiz isso daqui. Aí, depois eu vou pegar um pincel, o 3 barra 0. Esse daqui é aqueles pincéis fininhos. E vou usar a cor... É o filete. É o filete. Vou usar a cor jatobá. Aí, agora eu vou... Eu vou fazer uma misturinha. Eu pego a cor jatobá, olha, um pouquinho, uma porção pequena. Certo. E um pouco do amarelo pele, tá? Aí, eu vou pegar uma gotinha de água e deixo aqui do lado. Aí, eu faço uma misturinha. Aí, eu venho e contorno o risco aqui, ó. Eu faço isso antes pra não apagar na hora que eu for sombrear. Vai fazendo todos os detalhes. Sandra, a Sandra perguntou... É sobre o que o embutido? Sim, é o EVA. Esse que ela tá usando de 4 milímetros. Mas também daria pra usar o de 6. Ela usou agora o de 4 pra não deixar a peça muito grossa, né? Isso, tem alto relevo muito elevado, né? Aí, agora eu venho aqui, ó, com a cor pele e passo... Isso vai depender da cor do cabelo que você quer fazer. Se for cabelo claro, eu uso o amarelo pele embaixo. Se for o mais escuro, eu já venho direto com a cor escura. Aí, eu aproveito a sujeirinha que ficou aqui no pincel e faço isso aqui, ó. Sombrei aqui embaixo dos olhos. Bem de leve. É, só pra ficar um sombreado. Aqui, ó. Só pra dar aquela tonalidade de pele mesmo, né? Aí, agora, eu vou pegar a cor branca. Vou primeiro no detalhe do rosto, tá? Depois que eu venho pra parte de cabelo. Porque o cabelo vai mais tintas, então eu prefiro trabalhar com a parte mais delicada, que é os olhinhos. Aí, eu venho, ó, passo primeiro o cantinho do olho. Pessoal que tá aí assistindo a live, compartilha essa live. Dá um like aí pra gente. Ajuda a gente aí a ganhar mais números e trazer mais coisas boas pra vocês. A gente fala de números, mas números são importantes. São importantes. Olha aqui, a gente vem... Essa aqui é a cor sépia, tá? Eu uso a própria parte de trás do pincel pra fazer isso. Pra fazer a bolinha. Aí, eu espalho. Ó. Eu pego só um pouquinho de branco pra mim poder clarear aqui, ó. Gente, procura sempre trabalhar com pouca tinta, tá? Não usa muita tinta, porque é difícil depois pra gente dosar aqui a quantidade aqui de espaço aqui da pintura. Sempre pouquinho. Aí, você vai aumentando aos poucos. Ah, eu sempre procuro usar a cor sépia, tá? Pra fazer os detalhes dos olhos. Porque quando a gente usa preto, fica muito forte, né? Quando vai pintar bebê. Então, usa sépia. Mas que é pra usar um bebê? É. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a peça pronta. O detalhe do olhinho. Olha o olhinho que delicado. Então, usa o sépia pra não deixar tão forte. Isso. Aqui, eu vou pegar um pouquinho daquela misturinha que eu fiz e vou fazer essa parte aqui de cima da pálpebra dos olhinhos. Olha, é como se eu estivesse contornando o olho aqui na parte de cima. Fernanda, ela perguntou qual é o nome do botão. Se é imã mesmo. Sim, é um botão imantado, né? É. Então, você procura o botão imantado em lojas de ferragens de bolsa, patchwork, que nem a Márcia falou pra gente. Aqui, olha, eu procuro dividir aqui o espaço aqui dos cílios. Agora, eu peguei um pouquinho de tinta preta e vou fazer aquela bolinha de dentro, olha. Vou fazendo sombreado. É bem pequenininha, tá? São os detalhes, ó. Aí, agora, eu venho com o branco e só pingo uma gotinha aqui do lado. É, uma dica, sempre as meninas perguntam, né? Como que eu faço pra pintar o olhinho? Gente, pra pintar o olhinho é treino, viu? É, você vai treinando cada vez mais, porque senão você não consegue fazer, assim, de uma hora pra outra, tá? Tem que ter bastante treino. O pessoal que tá no Facebook, que tá falando que a conexão está travando, entra pelo YouTube. É youtube.com, barra vitrine do artesanato, ou procura vitrine do artesanato lá pelo YouTube, que talvez lá trave menos do que pelo Facebook. Estamos tentando fazer o máximo pra corrigir os erros, mas não depende só da gente. É isso aí. Ao vivo e a cores, né? Exatamente. Olha, aqui, agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta marrom e vou misturar com sépia. E eu venho começando o cabelinho. O cabelinho eu começo de cima pra baixo, ó, vou fazendo esse movimento, olha. E vou já fazendo o formato dos fios. Eu sempre procuro usar, né, diluindo um pouquinho. E vou fazendo isso aqui, ó. Aqui você pode preencher mais escuro, ó, com sépia. Eu tô usando sépia marrom e amarelo pele, tá? Diluído um pouquinho. A Elza falou que ela nunca tinha visto esse trabalho. Elza, é lindo. De perto que você vê aqui, que você consegue tocar, ele fica perfeito, é o patch embutido. Aí que agora, ó, a gente vai usar o amarelo pele pra clarear, tá? Esse tecidinho aqui, a pele de boneca, é muito legal pra pintar, viu? Ele aceita bem, adere bem à tinta, tá? Então, você pode pintar, fica legal a expressãozinha. Esse pele de boneca é da Estilotex. A Estilotex tem várias cores com esse tecido, não é mesmo, Márcia? Então, entra lá no site da Estilotex, estilotex.com.br ou entre em contato com a Estilotex no 19 99 617 3968 pelo WhatsApp pra ter mais informações. A equipe da Estilotex vai responder você rapidinho. Então, entra lá pra saber todas as novidades, inclusive desses tecidos que a gente trouxe aqui, hoje que é lançamento, que é a coleção Fofurice. Aqui, agora eu vou fazer a nariz, olha, vou fazer essa parte aqui do narizinho. E vou modelando ele, ó, com muita calma. Aqui eu falo que eu faço, assim, é um parêntese, tá? Uma maneira mais fácil de te explicar. Aqui, a boquinha, como eu vou colocar aquela chupetinha de biscuit, eu só faço esse cantinho, tá? Mas se você quiser, você pode pintar a boquinha. Ele ficou, assim, um pouquinho estranho, porque tá sem boca, tá? Mas pode ficar... É que você colocou um detalhe a mais ali na boquinha, né? Na peça pronta. Agora aqui, olha, a gente tem que deixar secar um pouco, tá? Pra depois que você for fazer o... Continuar o pet embutido, você seca. Aí eu pego aqui um pouquinho dessa flamingo e passo aqui na bochechinha. É um rosinha bem clarinho, como se fosse um blush. Eu passo no bracinho também. Aqui eu vou aproveitar e vou... Já tirou bem o excesso, né? Pra dar só uma sobrinha. Só uma sombra bem de leve. Eu vou aproveitar aqui o restante aqui da tinta e vou, olha, tá vendo aqui o espaço? Eu vou cobrir aqui, ó. Que às vezes acontece de ficar mesmo. Por causa do EVA, né? Que tá embutido. Olha lá. Os detalhes. Todo é um acabamento, né? Pra não aparecer a cor mais clara do tecido. Exatamente. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui e vou usar esse tecido aqui, tá? Que é o... Eu falo que é o estreladinho, né? Com a constelação. Esse daí é o céu estrelado. Olha que lindo esse tecido. Mas você indica, então, pra poder fazer essa parte agora, esperar secar todo o rostinho. É, pode usar um secador. Não tem problema não, tá? A gente tá até agilizando algumas coisas aqui justamente porque a Marcia trouxe várias dicas pra gente. É pintura, é o pet embutido. São várias coisas. Então, a gente teve... Aqui, olha, eu vou fazer só um enchimento assim, porque ele tá deitado no travesseirinho, tá? Então, a gente procura fazer com a mantinha. Tô usando a manta R1 também. Certo. Foi uma live bem completa, né, Marcia? É. Se não fazer cartonagem, tá fazendo o pet embutido, dê as dicas da pintura do rostinho. Tudo isso pra você aproveitar ao máximo os tecidos da Estilotex, tá, gente? Mas a minha sugestão fica aí, ó. Pintura em tecido. Em vez de você fazer o pet embutido, você pode pintar ou você pode também colocar um bordado, uma aplicação ou a técnica do pet embutido que eu estou aqui ensinando pra vocês. É que essa técnica do pet embutido, eu acho que dá um charme todo diferente, Marcia. É diferenciado, né? Ó, agora eu vou fazer isso aqui. É difícil, é só um cuidado. Eu vou embutindo aqui, tá? Só lembrando, espera a peça secar pra não manchar o tecido e pra também não borrar a pintura que você fez. Aqui eu vou encaixando. Ah, um detalhe, como tem o bracinho, gente, ó, lembra que aconteceu com a orelhinha? Eu venho aqui, ó, e dou uns piques aqui, ó, pra ficar mais fácil, viu? Porque tudo se encaixa direitinho quando você dá esses piques. Eu falo que o segredo maior na hora de você fazer esses detalhes é dar o pique no lugar certo, ó. Quanto mais curva, mais fácil fica se a gente der os piques, não é? Exatamente, fica bem mais fácil. Aqui. Dou um corte aqui, que eu esqueci de cortar. Eu tiro todo o excesso. Ah, uma coisa legal também, se a pessoa for... Vou tirar aqui isso. For fazer trabalhos de Natal com esse tecido, uma sugestão, né? Você pode fazer, por exemplo, um painel e onde tá as estrelinhas, você coloca aquela luzinha de LED nossa, que vai dar um diferencial, fica maravilhoso. Fica diferente que ia ficar? Imagina colocar umas luzinhas de LED, né? Se for um trabalho de Natalino, assim. Ou até mesmo um trabalho com corujas, né? Que eu acho que fica maravilhoso. Aí você coloca, fica muito bonito. Então, esse tecido aí que ela tá usando é o servo estrelado, que é lançamento da Estilotex da coleção Fofurice. Aqui agora, eu vou virar, tá vendo que essa parte aqui, eu tenho que virar e cortar. Eu tenho que segurando aqui, porque tá molhado, né? E faço isso aqui, ó. Tiro o excesso. Certo. Eu dou esses piques aqui pra ajudar, né? Porque tudo tem curvinhas aqui, né? É como na cartonagem. Quando tem curva, faz pique pra assentar o tecido mais fácil. Exatamente. Pra dar um acabamento melhor. Agora, eu venho aqui com a cola branca. Já tá quase terminando, né? Vim que tranquila. Tá bom. Vim que tranquila, que eu quero que o pessoal de casa aprenda a fazer essa técnica, que ela é muito legal. Aí a gente segura aqui um pouquinho. Ó, vai segurando. E volta aqui a embutir, né? Porque ele acaba saindo um pouco. Uhum. Tá passando um pouquinho de cola branca só pra... Dá um reforço, né? Dá um reforço. E a cola some, viu gente? As colas ficam aparecendo aqui, mas depois ela some. Olha, agora eu vou fazer essa parte aqui, que é a parte que eu vou usar o de nuvem. Certo. Aí nessa parte você não usou a manta, porque essa não tá... É, essa parte tá na parte de trás, né? Então, eu tenho que fazer assim um 3D, né? Eu começo a olhar lá de trás e indo pra frente. Também se você colocar toda a manta em tudo, vai... Aí some. Exatamente. Então, essa parte do céu, você não colocou a manta. Agora aqui, a gente vem, olha, vê o lado que tá a nuvem, tá? Tá vendo ela se colocar assim, ela fica de cabeça pra baixo. Então, eu venho e faço isso. Dou uma esticadinha aqui. Tiro novamente aqui o excesso sem volta. Deixa eu virar aqui pra você ver melhor. Faço isso aqui, ó. Tirando o excesso da volta. É, a gente vem, ó, dar os piques. Agora eu pego a outra tesoura, vou tirar esse excesso maior. Eu venho aqui, ó, dou novos piques, tá? Tem que tomar muito cuidado pra não cortar a lenha aqui do desenho, tá? É só pra facilitar pra embutir. Aqui, ó, agora a gente vai, ó, embutindo mais. Esse trabalho aqui, ele requer um pouquinho de paciência, viu, gente? Ele é um pouquinho mais demorado. Mas também o resultado que fica, né? É maravilhoso, né? E agora com esses tecidos novos da Estilotex, melhorou muito. Eu tava louca pra que eles lançassem logo esse tecido de nuvem, porque pra mim dá pra fazer muita coisa legal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo essa coleção dos cinco tecidos da Estilotex. Ele, assim, dá mais, assim, pra gente criar mais ideias, né, de cenário. Eu quero mandar um beijo aí também pra Simone e pra Paula, viu? Porque elas têm muita paciência comigo. Elas são mais queridas. São maravilhosas. Elas têm paciência com você? Demais. É que você não viu comigo. Acho que eu dei muito trabalho. É que você não viu comigo, Marcia. Paula e Simone tem uma paz. Simone, principalmente, que tá aí junto comigo há seis anos. A Paulinha começou agora, mas... A Paula também, gente. Olha, muita gente boa, viu? São amos todo mundo da Estilotex. Todos, todos. Beijo pra família Estilotex, né? Muito queridos. Então, vocês aí, ó. A gente passou até o WhatsApp da Estilotex. Pra vocês terem ideia do que a gente tá falando, manda mensagem lá pra eles que vocês vão ver que eles vão te responder na hora. Exatamente. Na hora. As sugestões também que vocês mandarem lá, eles olham, te respondem. É uma empresa que não pensa só neles. Eles pensam no artesão, no cliente, em tudo. Exatamente. E pra lançar uma coleção bonita como essa daqui, que é a coleção Fofurice. Olha que linda. Enquanto ela tá embutindo, olha que linda. Tem o céu estrelado que ela usou, que ela fez o detalhe. São cinco estampas. Tem esse céu estrelado. Tem o céu, que é isso que ela tava fazendo, que ela falou que você tava esperando chegar. É, que é maravilhoso. Olha que bonito que ele é. Até ela deu uma sugestão que a gente pode até decorar a parede do quarto da criança, até pra usar pra outras coisas também. Até o teto da... Eu gostaria da cola aqui, da silicone. Se passasse daqui. É. E aí ela tava usando pra fazer a caderneta de vacinas, ela usou esse azul aqui, ó. Esse daqui é a coleção Baby Azul. Mas que também tem. No rosa e no bege. Olha que bonito. Dá pra fazer várias coisas. Soltar a criatividade nessa área infantil que dá dinheiro, né? Exatamente. Tudo que é pra criança dá dinheiro. Tudo. Isso aí é certo, viu? Aqui eu passei a cola de silicone, né? Essa chupetinha aqui, ela é de biscuit. Aí eu vou, ó, colar aqui. É por isso que você não deu tanto detalhe na boquinha. Porque a gente colocou essa chupetinha de biscuit. Aqui tá, esse pelinho, eu não posso tirar porque tá úmido, né? Então a gente não pode secar, senão vai... Só tá manchadinho dessa forma, gente? Porque é o pelinho do tecido que ela imutil. É na hora que eu cortei, né? E como a tinta tá molhada, se a gente passar a mão ali pra tirar, vai manchar. Agora aqui, né? Aquela parte que a gente já fez. Agora eu venho, eu centralizo. Tá? Eu vou usar aqui um pouco da cola silicone. Aqui no meio. Também vou usar um pouco, acho que eu vou usar até instantânea, né? Tô com medo de usar cola quente. Aqui a gente tá fazendo até um pouco mais rápido, porque ela veio e trouxe várias dicas. Ela ensinou a fazer a cartonagem, ensinou a fazer a pintura do rostinho, tá? Ensinando a fazer o pet embutido. Então, a gente tá meio corridinho aqui, porque a gente queria passar várias coisas pra vocês. Aqui, olha, eu vou posicionar mais ou menos aqui, viu? Mas você que tá em casa, faz devagarzinho, faz com cuidado, paciência. A gente aqui, a gente mostrou várias dicas, várias técnicas, né? Pra você que tá em casa, pra você poder aproveitar ao máximo os tecidos da Estilotex. E também, ó, uma técnica nova pra você que ainda não conhecia, né? Exatamente. Uma sugestão pra quem nunca viu. É. E quem quer aproveitar os retalhos que tem em casa, né? Fiquem à vontade. Tem uma técnica que eu acho tão bonita, mas é com pet embutido, mas chama Iris Fold. Ah, sim. Aquela também é maravilhosa. Eu acho muito bonita. Faz tempo que eu não vejo alguém fazendo. É, faz mesmo, viu? A nossa amiguinha Rei que faz, né? A Rei Boupri, que ela é a mais envolvida nessa área. Ó, agora eu quero pegar meu acabamento, o cordãozinho. A gente tá ali do outro lado, né? Não, tá ali, ó. Ah, tá. É que a gente tem, ó, tudo um apoio aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Aqui, olha, eu começo aqui por baixo. Eu vou usar cola quente, tá? Pra que vai mais rápido, né? Aí eu vou passando aqui, ó. Ele vai dar todo o acabamento nessas partinhas que ficaram. Aí vai colocando aqui. É um acabamento final que esconde algumas coisinhas e também dá aquele charme na peça, né? É, dá mesmo. Eu, toda a minha peça, gente, o que mais enriquece ela são os detalhes de acabamento. Eu, no útil, o agradável, né? Eu sempre procuro ver uma estampa legal, os tecidos que eu tô usando, as cores, pra gente definir as cores. É, uma dica aí pra você que, às vezes, tem dúvidas, né? Na hora de usar, pega uma cor principal que você quer usar. No caso aqui, eu escolhi o azul, né? A partir do azul, eu fui escolhendo as outras cores. Aí, como a gente já tava com a composição já prontinha aqui da Estilotex, Então, a gente aproveitou o máximo todas as cores, tá? Aí, eu venho aqui, olha. Ah, uma outra coisa. Quando você quiser aproveitar pra não desfiar esse cordão, você passa a cola nesse vãozinho aqui, ó. Abre o cordãozinho e passa a cola no meio, porque ele não vai desfiar na hora que você cortar. Aí, você vem e dá aquele corte com a tesoura. Eu coloquei com a cola quente, né? Cola quente é fogo. Aí, você acerta. Você passou um pinguinho de cola entre o meio aqui. Deixa eu até mostrar na câmera do teto, ó. Ela passou... Mostra pra mim, Wesley. Acho que no Wesley dá pra ver, ó. Porque o cordão, ele é todo entrelaçado. Ela passou um pinguinho de cola aqui na traminha, pra ele não soltar mais, porque senão ele fica assim, ó. Exatamente. Agora, nós vamos dar aquele acabamento com a cantoneira. Essa cantoneira aqui, ó. Ó, um detalhe, tá? Aqui ficou meio, meio assim, tortinho, né? Vocês devem estar vendo em casa, mas vocês acertam, é porque a manta saiu um pouquinho do lugar. Então, vocês me perdoem aí, tá, gente? Agora, aqui, a cantoneira. Eu passo a cola silicone. Deixa ela deitadinha. Até ela desce a hora que ela quiser. Aí, eu venho, olha, encaixo. No cantinho. Bem aqui no cantinho. Olha, eu abro isso aqui e faço isso aqui, ó. Ela esconde todos os defeitinhos que ficarem. Faço isso com os quatro cantos. Esconde os defeitinhos e também agrega valor, né? Exatamente. Eu gosto, porque olha como fica, valoriza, né? Sim. Qualquer detalhezinho a mais que você coloca. Tudo que você coloca, valoriza. Ah, eu não sei se eu sumi com as suas outras cantaneiras. É, tinha quatro. Eu sumi com todas as... A gente fez uma bagunça aqui, eu sumi com todas as cantaneiras dela. Normal. Não tá aí debaixo dos tecidos, né? Não, não tá, não tá, mas... Mas, ó, acho que deu pra gente entender. Ah, gente, vocês entenderam, né? Exatamente. Vocês perdoam a gente, né? Que a gente tá... A gente coloca nos quadros, a gente mostra... Tudo que a gente tá fazendo aqui é de coração, aí, pra você aproveitar ao máximo. Olha aí, ó. Ela colocou nas quatro pontas. Aqui, ó, você pode colocar um lacinho, tá? Um lacinho também eu perdi. Aqui, ó. Aí, pode colocar o nome ou vacinas. Você escolhe. E esse daqui, eu fiz o padrão da carteirinha de vacina. O padrão de todo o que a gente usa, né? Mas, se você tem outras carteirinhas de hospitais particulares, são diferentes. São tamanhos e medidas diferentes. Então, você faz de acordo com a medida. Dá pra fazer. Porque as medidas que ela passou aqui, vai estar disponível lá na nossa página do Facebook. Aí, como eu falei pra vocês, como a gente teve vários probleminhas com a nossa rede, a gente vai juntar todos esses vídeos da live de hoje. Vai fazer um vídeo só, um arquivo único, vai deixar aí disponível pra vocês poderem assistir. Então, a Márcia ensinou hoje a gente a fazer, ó, essa caderneta de vacinas com os tecidos de lançamento da Estilotex. Com a técnica do patch embutido, deixa eu até abrir aqui pra vocês, porque tem todo um detalhe de dentro também, ó. Com o tecido da Estilotex. Bolsinhas aqui, pra vocês poderem colocar a caderneta aqui. Aqui tem mais um bolsinho. Então, todas essas dicas, tudo pra você poder fazer essa caderneta vai estar nesse arquivo que a gente vai deixar pra vocês. E aí, também aproveitando vocês que estão aí e acompanharam essa live com a gente, que gostaram desses tecidos. A gente recebeu várias mensagens aqui de pessoas falando que já trabalham com a Estilotex. Tem que conhecer esse lançamento da Estilotex, que é a coleção Fufurice, que tem três estampas, que nem ela usou hoje, no Baby. Esse aqui é o Baby, tem o Baby azul, que é o que ela usou. Tem o Baby rosa e o Baby bege. Então, dá pra você fazer pra menino, pra menina, para os dois, porque agora não temos mais cores para definir. Temos também esse lançamento, que é o azul de nuvem. Olha que bonito. Que dá pra fazer várias coisas e dá pra você colocar na parede. Eu adorei. Olha o que eu fico. Com quanto ficaria legal colocar na parede, fazer com um tecido na parede, ia ficar lindo. Pode forrar caixa, vai ficar lindo. Olha esse também, esse eu tô apaixonada por esse. Olha esse efeito. Parece uma constelação, né? O universo. Maravilhoso. Tudo diferente. E todos eles se conversam, né? Que isso que é importante. A Estilotex pensa em tudo. Pensa em tecidos. Nessa coleção, um conversa com o outro. Então, dá pra soltar a criatividade, dá pra fazer várias coisas. E você que tá aí, entra no site da Estilotex, www.estilotex.com.br Manda uma mensagem lá no WhatsApp deles, no 19... Deixa eu pegar minha cola, porque eu não lembro de cabeça. Desculpa, Paula. Desculpa, Simone. Mas eu vou decorar um dia. 19 99 617 3968. Manda mensagem lá no WhatsApp deles, que eles vão ter super prazer de responder vocês. E aproveitando também, eles ainda estão com aquela super campanha pra você ir lá no site da Estilotex. Você contar a sua história com o artesanato, as 10 primeiras pessoas, as 10 histórias selecionadas, quer dizer, as 10 histórias selecionadas vão ganhar um presente da Estilotex. Então, entra lá no site www.estilotex.com.br e conte a sua história. Vale muito a pena, não é mesmo? Vale. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Não, tá tudo aqui, né? A gente passou... Que agora eu desinvestei a falar. Ah, sim, com certeza. E o pessoal... Desculpa aí, né? Porque eu esqueci, mas o pessoal que sempre dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho. Mas alguma coisa que você precisa complementar? Não, aqui agora é só o pessoal colocar, né? O detalhe que eu falei que tá faltando. Solta e usa a sua imaginação, sua criatividade, viu, gente? Solta a sua criatividade. Márcia, foi um prazer receber você aqui hoje. Desculpa alguma coisa. Eu é que peço, desculpa. Mas foi um prazer. Não valeu. Seus trabalhos são lindos. Muito obrigada. Todo mundo aqui elogiou você. Obrigada. E eu acho você uma excelente profissional e artista, né? Obrigada. Estilotex, mande ela aqui mais uma vez, por favor. É um pedido meu, pra gente poder até falar um pouco, até mais, dessa técnica que é o pet embutido. Exatamente. Então, vocês que estão aí, muito obrigado por ter passado a tarde com a gente. E até uma próxima. Até semana que vem, na verdade, né? Beijo pra todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.